Olá a todos, bem-vindos a Menardinho de Receitas. A receita de hoje é Michelões com Sobolada. Para fazer esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 500 gramas de Michelões 400 gramas de Michelões sem casca Azeite 4 cebolas médias cortadas em rodelas 5 dentes de alhos esmagados 2 folhas de louro 2 colheres de chá de coral picante 1.5 copo de vinho branco 1 colher de sopa de mostarda Sal e pimenta Vamos dar início à receita, Michelões com Sobolada Numa frigideira ao lume vamos adicionar o azeite A seguir ao azeite vamos adicionar os alhos amassados E a cebola 2 folhas de louro Vamos mexer e vamos deixar a refogar um pouco Ok, a cebola já está afogada Já está macia Tem que ficar neste ponto Vamos agora adicionar os Michelões Seguido os Michelões sem casca Sal Sal Vamos mexer Vamos colocar o coral com picante Mostarda Vamos mexer Não vem de mexer muito bem, vamos adicionar o vinho branco Colocar pimenta Vamos mexer e vamos deixar que cozinhe 8 minutos Já passou os 8 minutos, vamos verificar como é que está E vamos ver como é que está também de sal Vou tirar aqui uma cebola De sal está bom, tempero está de 5 estrelas, está muito bom A cebola encontra-se um pouco rígida Vamos deixar cozinhar 3 a 4 minutos Ok, já passou os 4 minutos Vou agora desligar o fogão e fazer os pratos Para terminar vamos adicionar os coentros E está terminado Os Michelões com cebolada É um petisco muito, muito bom Em caso se receber alguém amigo em casa Aqui tem uma boa sugestão Que é um petisco muito, muito bom E para acompanhar Uma boa cervejinha ou um bom tinto Depende o gosto de cada um Espero que gostem e bom apetite Tchau 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 Tchau